Hoje, boa noite em primeiro lugar para a galera que vai assistir a gente, que vai entrar no decorrer do nosso bate-papo. O texto que a gente vai abordar é o texto Paixões da Alma, do René Descartes. Embora seja uma obra muito pouco abordada nos meios acadêmicos, até mesmo por desconhecimento, é considerada uma obra menor no trabalho do Descartes. Paixão da Alma foi escrita em 1649, é o último dos trabalhos do autor, e foi dedicado à Princesa Elizabeth da Boêmia e mais dois alunos dele, que naquele momento ele estava funcionando ali como um mestre, como um orientador dessas pessoas. Por se tratar de uma obra de maturidade, a gente vai encontrar presente elementos muito fortes das principais obras dele, seja das meditações metafísicas, seja no discurso do método, no decorrer do texto a gente consegue enxergar ali o jeitão, o modo de trabalhar de René Descartes, nos dois textos aí. Sendo facilmente encontrado o paradoxo de um dogma acadêmico, ele tem um dogma muito forte em algumas afirmações, e há um contraste ali também, com uma certa dose de empirismo, do método cartesiano que a gente é acostumado a ver, e é uma situação recorrente em todos os textos e não é diferente também em Paixões da Alma. Tem um ágão aí entre uma coisa e outra. Nessa obra, declaradamente, há um esforço do autor em apresentar um trabalho estritamente voltado à fisiologia, estando o discurso filosófico a serviço desta. Ele, no próprio texto, ali no decorrer, ele traz... Ele está ali como cientista, o caráter filosófico, de repente até meio que transcendente da coisa da meditação, foge um pouco da atenção dele. Embora, a gente vai ver isso no decorrer da fala aqui que eu preparei, é justamente o texto que ele tenta ser mais científico, aonde ele dá a chave de uma moral cartesiana. Em suas obras anteriores, ele nos dá essas indicações dessa moral cartesiana que eu acabei de falar, mas mesmo a revelia da sua vontade, ele expressa a terça e a fisiologia. Isso até ele reafirma algumas vezes. E em Paixões da Alma, essa moral se explicita e põe a corpo. Ele dá corpo ao que ele entende ser uma moral, o que ele entende ser uma finalidade para o homem. Muito embora não tenha escrito nenhuma obra, ou sequer um capítulo nesse livro estritamente tratando dessa questão moral, da questão de estabelecer uma teleologia, vamos dizer assim, mas ele acaba por entregar o que ele pensa a respeito. Eu vou me permitir citar aqui uma fala do doutor Benes Alencar Salles, que trata dessa questão da moral cartesiana nesse texto. Então, o professor diz da seguinte maneira, A moral cartesiana não é uma moral preceitual, nem uma teologia moral. É uma moral de elevado conteúdo, uma moral do contentamento do espírito, do homem que conta com o livre-arbítrio, cujo agir é o culto do acordo que se estabelece entre o entendimento e a vontade. Essa moral gravita no forno da virtude, da generosidade, que é a rainha de todas as virtudes, que engrandece o homem e o torna solidário no convívio com os outros homens. O homem da moral cartesiana reconhece-se fazendo parte do universo, e particularmente do planeta Terra, que compõe um todo. Pois bem, se a moral não é tema central do livro, Por que vamos nos deter a falar sobre ela, além de falar da sua aparição no contexto da obra e na situação da sua representatividade? Ora, parece simbólico nos trabalhos de René Descartes um esforço hercúleo em defender o poder e a supremacia divinos, e em preservar um certo nível de alinhamento entre as reflexões filosóficas, as descobertas científicas e os dogmas religiosos. Inspirado pelo insucesso de Copérnico em fazer emprego a questão do teocentrismo e outras descobertas dele, tendo sido ele inclusive levado à morte pela igreja, pela necessidade de retratação pública por parte de Galileu, que era contemporânea de Descartes, até por conta também da divergência da especulação com o dogma, Descartes usa um viés moral para negociar com a tradição. A apresentação de conceitos e conhecimentos avançados para a época, ele trazia isso, oriundos da sua pesquisa e reflexão, e as descobertas dos pensadores da sua época, aos quais ele era inclinado a crer. Por quê? Porque havia uma comunicação, havia uma conversa ali entre esses autores de diversas áreas do conhecimento, havia esse diálogo, e o que ele fazia? Vamos pegar um exemplo aqui do discurso do método. A primeira das afirmações era a própria existência, percebida pela sua capacidade de pensar, diante das verdades possíveis, todas elas subsequentes a essa primeira. Com gravidade, ele se afirma existente antes, e de modo independente do Deus Criador, num primeiro momento. E inteligentemente, ele num segundo passo, traz Deus novamente ao discurso filosófico, muito embora o traga num primeiro momento como um Deus enganador, logo em seguida reconhece como um Deus justo e bom. Quer dizer, eu afirmo alguma coisa, e de certo modo, tiro o pé um pouquinho, para não estar em desconformidade com a moral da época, com o poder estabelecido da época, com o poder religioso. É um recurso que, creio eu, utiliza o autor. Ele, conforme essa apresentação acima, sabe não afrontar esse poder, mas deixa as chaves para que gerações ulteriores possam dar esses passos que são impossíveis. A afirmação do homem antes de qualquer coisa, da sua existência antes de qualquer coisa, ele não poderia dar a pedrada ali sozinho. Ele tinha que negociar, de certa maneira, isso. O que permitiu a gente, hoje, ou gerações anteriores ali, de filósofos, de pensadores, é falar disso com mais liberdade, questionar, experimentar essa possibilidade do não-Deus, ou de o Deus ter um papel secundário no pensamento, coisa que ele não podia fazer na época. O Tratado do Mundo, por exemplo, que é um dos livros dele, que, às vezes, tem umas posturas um pouco mais radicais, ele só permitiu que fosse trazido à tona, que fosse publicado depois da sua morte. Em Paixões da Alma, Descartes, assim como Platão e Agostinho, afirma a dualidade do homem, dividido este em corpo e alma. Apresenta essas posições, muitas vezes antagônicas no cenário da vida, mas certamente complementares, tendo elas essência, funções e ações muito específicas. Esse composto, que é o homem, tem corpo e alma trabalhando paralelamente, de modo conjunto ou não, dentro do pensamento de Descartes em Paixões da Alma. O corpo, muitas vezes, vai ter reações aos estímulos que não serão sequer percebidos pela alma. E a alma, por sua vez, também tomará decisões sem negociação com o corpo. Então, assim, eles podem trabalhar juntos e podem trabalhar separados. A gente vai tentar se esforçar agora numa apresentação. Vou até me apropriar da fala do Dr. Antônio Rogério da Silva, que escreveu no site dele sobre isso. Vou me apropriar parcialmente, mas também vou trazer ali elementos da minha percepção do texto. Descartes, ele vai descrever o funcionamento dos nervos, dos músculos, do cérebro e do coração para defender a existência dos espíritos animais. O que seriam espíritos animais? Será que estamos falando de sessão espírita? Não. Espíritos animais, vamos colocar aqui, de repente, um paralelo com o nosso linguajar de hoje, ao nosso conhecimento científico de hoje? Algo como um neurotransmissor. Eles produzem as paixões. Como assim? Eles produzem. Produzem as paixões que assolam o nosso corpo. Então, qual que é a mecânica ali? Ele defende uma sistemática onde fica demonstrado a seu ver que a alma pode interferir no corpo, mantendo a sua individualidade e a alteridade ante o corpo, sem que um ou outro seja assimilado ou assimile o outro. Ou seja, o corpo influi, de certa forma, na alma, fazendo com que ela perceba os estímulos trazidos ao corpo. A alma age no corpo, mas cada um continua sendo uma coisa diferente. Ele separa o que é pertinente ao corpo, o que é pertencente ao corpo e o que é pertencente à alma. O calor, que ele tem como uma espécie de princípio vital, de força vital, ou como diriam alguns filósofos do passado, o conatus, enfim, qualquer nome possível, é produzido pelo coração e distribuído por ele, via circulação sanguínea. Os espíritos animais são produzidos pelo cérebro e agem nos nervos, movendo os músculos, utilizando-se do calor gerado pelo coração, que através da circulação sanguínea irradia esse calor para todo o corpo, permitindo que esses espíritos animais tenham a sua atuação e esse calor serve de combustível para essa atuação dos espíritos animais. Como assim? Diz ele ainda que o corpo e os órgãos sensitivos estimulam os nervos que enviam essa informação ao cérebro, que através desses espíritos animais criados pelo cérebro, movem os nervos e os músculos de modo reativo ao estímulo inicial. Diante desses estímulos, os espíritos animais podem produzir paixões para a alma que venham a afetar a alma ou não. Eles podem motivar a alma a pensar no estímulo recebido e comandar uma ação como podem também influir diretamente nos nervos e promover uma ação que hoje, nos termos atuais, a gente chama de instintiva. Então, segundo Descartes, a alma cabe à vontade, o pensamento e a imaginação. E ele faz uma distinção que não fica muito clara, pelo menos não para mim, não ficou muito clara, que devaneios, ilusões e sonhos são produtos da agitação desses espíritos. Mas como é que eu consigo separar o que é vontade, o que é devaneio, o que é pensamento, o que é ilusão, o que é sonho, o que é imaginação? Não fica muito claro. Mas ele estabelece que a vontade, o pensamento e a imaginação são coisas inteligíveis, coisas que não existem na materialidade, que não existem no mundo e existem só, vamos dizer assim, como diria Platão, no mundo das ideias. E que os levaneios, ilusões e sonhos são coisas menores, coisas não tão elaboradas, não inteligíveis, que são mais respostas do corpo aos estímulos recebidos. As paixões produzidas pelos espíritos animais, elas podem ser controladas através da alma por uma coisa que ele chama de glândula pineal. Hoje, há quem defenda, até em círculos iniciáticos, que se trata da glândula hipófise. Essa glândula, ela está alocada no centro do cérebro, segundo Descartes, e ela funciona, vamos colocar aqui um termo chulo, mas que talvez seja elucidativo, com um joystick para o corpo. Vamos supor que os seus olhos vejam uma imagem aterrorizante. Eu vou usar esse exemplo até para exemplificar como Descartes trata todo esse fluxo, corpo, alma, espíritos, enfim. Vamos supor, num primeiro momento, uma cena aterrorizante. Os olhos comunicam essa cena aos nervos óticos, que fazem chegar esse estímulo no cérebro, e lá no cérebro estão esses espíritos animais, e esses espíritos animais saem de bandada. eles vão para os nervos, eles vão para o sangue, para o coração, e como a glândula pineal está no cérebro e eles partem do cérebro, a tendência é que a glândula pineal receba, antes de todo o resto do corpo, esses espíritos. Quando esses espíritos chegam na glândula pineal, essa glândula pineal, que tem uma ligação direta com a alma, estimula a alma, e a alma faz o que? Com base nos seus conhecimentos, com base nos seus valores, com base nas suas experiências, com base em tudo que ela acumulou até então, ela toma uma decisão ante aquele estímulo. O que ela vai fazer diante daquela cena aterrorizante? O problema é que nem sempre esses espíritos vão para a glândula pineal antes de ir para o resto do corpo. E quando elas chegam no coração, chegam, eles, aliás, chegam, no coração, chegam, nos músculos, chegam, nos nervos, chegam em outras partes do corpo, antes de chegar na glândula pineal, o corpo já reage àquela cena aterrorizante, antes que a alma possa elaborar uma reação inteligente, uma reação racional. É onde o ser humano tem instintos e reações instintivas. Ou seja, você viu uma cena aterrorizante? Segundo Descartes, se a coisa for muito rápida e de repente a sua glândula pineal não teve tempo de comunicar a sua alma, você o agride ou corre deslocadamente sem elaborar aquilo. se chega antes na glândula pineal e a alma tem tempo de entender a situação, ela passa a ter uma reação um pouquinho diferente ali, ela elabora melhor aquilo. Baseado nessa dinâmica, o Descartes tenta incutir a ideia de que uma alma precisa ter pensamentos e raciocínios muito precisos, muito diretos e ela tem que buscar sempre ser inteligível. Por quê? Ela sendo dotada de apurado senso de bem e mal, tendo muita disciplina e obtendo isso mediante educação e treino, uma alma sempre se preparando, sempre se lapidando, ela se torna mais capaz de receber esses estímulos que vêm da glândula pineal. e ela tem mais repertório para ter uma ação teleologicamente melhor, vamos dizer assim. Ela consegue agir de maneira mais adequada ante aos estímulos que o mundo traz, às influências que o mundo ao seu redor traz. Então, quer dizer, ele traz ao final de tudo isso um elogio aos homens que são capazes de frear as suas paixões dando lugar a ações premeditadas, bem calculadas, a resposta sempre racional diante de medo, alegria, ira, amor e todas essas paixões que acabam acometendo os corpos. Então, parte ele do princípio que nada disso pertence à alma. A alma é cogito, a alma é pensar. Essas emoções, essas sensações todas são oriundas do corpo. Tudo isso pertence ao corpo e a alma diante do seu cogito, diante do seu pensamento, tem a função de frear tudo isso, filtrar tudo isso e agir de forma tal que ela preserve os seus valores, o seu conhecimento e não ceda a tentação de agir instintivamente. Não permita ao homem e ao corpo que hajam de modo desenfreado. Cabe à alma o controle do corpo. E o elogio aqui, a construção que ele traz nesse livro de página é justamente disso, de a alma ser cada vez mais capaz de controlar essa glândula porque é uma questão de movimento mesmo. Ele trata de um movimento na glândula aonde a alma movimenta essa glândula direcionando esses espíritos animais para irem para o corpo de modo a estabilizar esse corpo, a acalmar esse corpo e fazer com que ele aja de acordo com a vontade da alma. Então, é aí que mora a moral cartesiana. É o elogio a uma certa temperança, é um elogio a uma compreensão do que está acontecendo à volta, a um filtro desses estímulos todos para que você possa ter a ação pautada no saber, no conhecimento. Eu acho que é essa contribuição que as Paixões da Alma venham a trazer para a gente. Se a gente for pensar na questão da fisiologia, na questão do conhecimento técnico, seja da medicina, seja da biologia, seja da química, naturalmente, muitas das falas dele vão soar até engraçadas, infantis, diante de tudo que a gente já sabe do corpo humano. Mas se a gente ponderar que se trata de um autor escrevendo em 1649, quando ainda era proibido até de secar corpos, a gente vê muita evolução. E se a gente muda um pouquinho a terminologia, a gente percebe que existe realmente uma ligação muito forte com o que a gente sabe hoje. E isso eu acho que só engrandece a obra do autor, só engrandece o que ele construiu. E é isso. Espero que a fala não tenha sido lá muito longa, que tenha contribuído com o conhecimento sobre o texto e quem... Lucas, me ouve? Ué, ele saiu? Ué, então, acho que caiu, eu tô tentando... Lucas, nos ouve? Oi, voltei. Ah, legal. Deu uma caída aí. Tá. Deu... caiu durante muito tempo? Não, não, foi muito rápido. Ah, não, ok. Será que deu pra capturar a fala inteira ou não? Deu, deu sim. Foi bem na hora que você tava dizendo que espera que tenha contribuído com tudo. Ah, então, beleza. Então, acho que assim, sintetizando bastante, eu acho que é bem isso. O texto, ele trata disso. Legal. Fez todo sentido agora. Quando você... Eu não recordo bem o contexto que nós tivemos a ideia de fazer esse momento aqui, mas quando você disse qual dos Dekar, né, eu me assustei. Eu falei, como assim? E... É, e faz todo sentido agora, porque o Dekar tem suas nuances, né? No próprio discurso ali, você tá numa fluência da busca pelo método, de repente, pro leitor menos atento, ele começa a fazer biologia sem um sentido, né? Se você não tiver prestado atenção no caminho... É, eu cheguei na lia. Não entendi, desculpa. É, aí, de repente, cai de paraquedas aquela biologia toda e... Isso, exatamente, né? Até a quinta parte do discurso, ele vai numa... no sentido da busca pelo método e tal, de repente, ele começa a fazer biologia. E é esquisito isso, né? E agora tem todo sentido quando ele fala da moral nesse sentido do controle da alma, das paixões, né? E as paixões que não... Pelo que eu entendi, elas não surgem da alma mesmo, né? Exato. Sem os próprios sentidos, é muito interessante saber disso. É ainda pior, porque, assim, não são nem os sentidos que criam as paixões. Esses sentidos alimentam isso no cérebro e existem esses operáriozinhos lá no cérebro, que são os benditos espíritos animais, e esses operáriozinhos é que explodem, talvez ali, de repente, até preconizando a existência dos hormônios, e esses operáriozinhos é que ferram tudo, porque eles jogam aquela descarga no corpo e a alma tem que se virar para juntar tudo aquilo e falar, calma. E, assim, de certa forma, isso dialoga muito com o que a gente tem hoje na psicologia, na psiquiatria, enfim, na filosofia da mente, todos esses discursos que a gente tem hoje sobre a mente, tem um diálogo, claro, que é um jargão diferente, é um linguajar as imagens, o imagético de tudo isso é bem diferente, mas há paralelos. E é engraçado, porque aquele do método, é o que você falou, até a quinta, sexta meditação, a coisa, não, quinta, sexta capítulo, na verdade, né? a coisa vai no método, 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 e de repente vai para um outro trabalho. É legal perceber essas leituras mais contemporâneas do Descartes, que tiram um pouco aquela leitura mais clássica de que ele seria, a busca pelo método seria uma forma de dar objetividade e exatidão para o conhecimento, né? Faz pouco tempo eu tomei contato com um artigo do Miles, eu já encontrei aqui, eu vou até postar aqui o link dele, esse último aqui, que ele vai falar justamente o que o Descartes quer encontrar um método, ele parte justamente do pressuposto da dificuldade do conhecimento, como a gente lê classicamente, né? Da possibilidade de um conhecimento seguro, de um conhecimento universal com facilidade, e sim do contrário. É justamente por conta dessa dificuldade de se ter o conhecimento universal e seguro, que é necessário o método adequado, né? E aí faz todo sentido, né? Eu tenho um monte de coisa, vamos reduzir um pouco isso, para que eu tenha um mínimo de controle sobre tudo isso, e possa desenvolver algo um pouco mais concreto. É, com certeza, seria quase que um recorte teórico ali para melhor dar tratamento a algumas peculiaridades, né? Com relação ao conhecimento e não o contrário, né? Não que ele, quisesse, a partir da sua subjetividade, a partir do método, fundamentar um conhecimento universalmente válido e seguro, né? Tanto é que ele, várias vezes, no próprio discurso mesmo, e nas meditações também, ele diz, né? Que o que ele está fazendo é só um início, né? De uma possibilidade, e ele quer que os outros continuem o seu legado, né? Pois é, e eu acho que entra nisso, um pouquinho disso que eu acabei falando, que é o quê? O Descartes, ele ainda estava dialogando com dogmas muito severos, com dogmas muito arraigados, então é difícil você tentar inaugurar alguma coisa, você dá um passo, mas ser obrigado a dar outro passinho para trás em diálogo realmente com essas verdades que estavam instituídas ali, por exemplo, a questão do teocentrismo. Como que você fala, não, está tudo errado, tudo isso que vocês estudaram ali, mil e seiscentos anos, seiscentos, setecentos anos, enfim, sei lá, está tudo errado. E sem que você tenha, de repente, instrumentos para demonstrar isso, que não seja a razão. hoje você coloca um satélite lá em cima, tira a foto da Terra e mostra, é isso? Naquela época, o que o cara tinha? Ele tinha o discurso. Então, assim, é negociado e eu acho que mais a fundamentação que ele cria no discurso do método e essas indicações que ele dá, seja no discurso, seja nas meditações metafísicas, seja nas paixões da alma, ele abre o leque para que a gente possa hoje estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui. O computador que a gente usa não depende daquelas primeiras noções matemáticas cartesianas. O binário, enfim, toda essa estrutura, o quanto isso não depende daqueles rudimentos matemáticos que ele trouxe, a questão do uso das letras, dos algarismos ali, das letras mesmo, dos símbolos alfabéticos dentro das equações para estabelecer as variáveis, para estabelecer todo um corpo equacional, quer dizer, tudo isso é o que a gente usa ainda hoje. Quando você está lá no primeiro ou no segundo grau fazendo a equação de primeiro e segundo grau, fazendo no plano cartesiano, você está estudando o Descartes. Olha a importância desse cara, até hoje. Eu lá no banco vejo referencial cartesiano até para me avaliar, para decidir se vão me mandar embora ou se vão me dar uma promoção ou se vão me manter no cargo. O meu posicionamento lá na instituição está plotado num plano cartesiano. Você olha para o que ele fala, maldito Descartes. Então, assim, é muito bacana. É interessante, como eu tenho dois cílios, é interessante perceber que tem um gráfico também do desenvolvimento infantil baseado no plano cartesiano. É, então. Então, eles estão naquele gráfico, se não... E assim, está em tudo, está em tudo. Você pega boa parte da economia também, usa esse referencial, usa todas essas noções e tudo isso foi lapidado com o tempo. Enfim, eu acho que Descartes ele é muito rico e até por isso que eu fiz aquela brincadeira naquele discurso. A gente está falando do Descartes que estabelece uma moral que fala de qual é a função da alma no homem e daquele Descartes também que propõe um método que de repente vai ser válido para você construir qualquer coisa racionalmente. É uma riqueza muito grande, sem dúvida, do autor. É, com certeza. Lucas, eu acho que é isso. A gente pode encerrar por aqui e aí eu faço uma edição e depois eu te mando para ver se você acha legal e a gente posta. Maravilha, vamos lá. Quero agradecer muito que você tenha aceito o desafio, quero agradecer a Ana de ter participado conosco aí. quer falar alguma coisa, Ana? Ah, sei lá, eu gostei, só que nem entendi quase nada. Entra não que a filosofia da Algova pode ajudar bastante. Eu até peguei aqui aquele livro, o livro da filosofia para ver se eu entendi não está aqui nem tem nada. Não, no canal que a gente depois brinca com isso daí você vai ver que é tranquilo, dá para dialogar legal com ele. Principalmente você que já está perto aí de discursos também bem densos. Um canal Lacan pela frente e um Jung não é fácil também. É, com certeza. Então, gente, valeu a tua oportunidade. Eu acho que, assim, meio que foi a tiro curto, a gente teve uma semana para fazer funcionar isso daí, para fazer acontecer. E acho que tem espaço para a gente marcar outras conversas, a gente, até porque você tem um material muito legal aí para trazer também, né? Anos de pesquisa em indústria também, né? Não, sem sombra de dúvidas. A gente vai fazendo e a gente marca outras oportunidades também. É, eu quero ouvir bastante aí de tudo que você tem estudado que, embora a gente já tenha ouvido muita coisa ali na metodista, eu acho que é sempre interessante ouvir o que você é um cara que está ativo, que está atuando na universidade, que atua, você ainda trabalha com o segundo grau, não? Não, eu exonerei esse ano, cara. É, então, teve uma luta danada, dá para fazer um hangout sobre a luta do segundo grau, né? Infelizmente, eu cheguei à conclusão de que a escola pública na atual conjuntura não tem nenhuma condição de possibilidade de haver a educação. Então, não vi mais sentido em estar ali e, apesar de gostar muito da convivência com as crianças e com os jovens, apesar de me realizar muito nesse fazer, eu tive que exonerar, não teve mais como ficar ali. Eu tenho um amigo que chegou à mesma conclusão, ele não chegou a ser concursado, ele ficou ali dois, três anos atuando como suplente e tal, enfim, eu não sei como funciona bem a mecânica ali do setor público, mas ele largou o canto. Falou, não dá, não dá. Sociólogo, né, de orientação marxista, falou, não dá, cara. Você acha que vai fazer a revolução da educação, que você vai mudar o negócio e está engessado, não tem para onde ir. E ele pulou fora, está dando aula particular. Ele falou, o cara que está interessado em conhecer, ele me procura e paga pelo meu trabalho. Ele falou, eu tenho muito mais tempo, me aproximo das demandas específicas daquela pessoa e tento transmitir alguma coisa diretamente para ela. E é um caminho, né? Ah, com certeza, com certeza. A gente está em um momento muito sombrio da história, não só do nosso país, mas do ocidente como um todo, né? Mas é, ao mesmo tempo, eu sou otimista também que a crise, da crise sempre sai coisas boas. o que sobra dela é matéria-prima para a gente fazer algo melhor depois. E, como diz o nosso governador, não tem greve, né? Não, não tem greve, não falta água, né? E ele não é careca. É um absurdo. E também a segurança pública é maravilhosa. É. Bom, ficamos por aqui. muito obrigado, um abraço. Um abraço, Ana, tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.